Procuro uma mãe pra chamar de sogra Com uma filha sincera e beleza de sobra Mas tem que ser amiga e não agir como cobra Ser solteiro é tão ruim, a solidão é uma droga Quero uma esposa fiel e uma sogra camarada Que não meta seu nariz onde não é chamada Quero formar um lar com muita união e afeto E uma sogra que ajude na criação dos netos Pra relação dar certo é preciso uma sintonia Entre genro e sogra e todo o resto da família Pra relação dar certo é preciso uma sintonia Entre genro e sogra e todo o resto da família Pra relação dar certo é preciso uma sintonia Entre genro e sogra e todo o resto da família